Oi gente, a pessoa já chegou aqui no aeroporto de Guarulhos, estou esperando aqui para fazer a conexão que já está indo para a Fortaleza E vou trazer vocês comigo, gente, que está mostrando os vlogzinhos diários aí no canal Mostrando o artesanato local, comidas típicas, tudo de lá Vou estar mandando todo dia um videozinho, um video do dia e outra coisa Vocês entram principalmente no video do dia, que a gente vai estar tirando dúvidas de vocês Os outros só quando a gente voltar, porque são muitos videos, né? Então de repente você vai lá no comentário do video, que já tem tempo, e a gente não vai dar conta de correr tudo Porque a internet que eu tenho em casa não é a mesma que eu estou aqui na cidade Então eu quero que vocês com venham chegando, em casa a gente vai estar correndo o canal todo dia, tirando todas as dúvidas de vocês Mas no mais, o video do dia vai estar indo todo dia, em um vlogzinho diário Vocês vão estar acompanhando aí, tá bom? Fiquem com Deus!